BAKINU BIT Sou eu, sou eu, não posso pegar no comando pra mudar de canada Se o telefone toca tu ficas a me atroviar Me pegas na camisa e me das cabeçada Me fala na minha cara que não vou comer mais nada Não consigo ficar na minha casa um pouquinho É tanta confusão por estar desempregado Todos dias, happy no Happy no, we 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 Pegas com a minha camisa, ir a mão do meu bilão Empresa não é minha, um dia vou bombar mulher Quero me matar mulher, é tanta semana do my way Correu na família, correu na família Chega eu me cansei Fica saber que eu não sou brinquedo não pai Ela bate em mim Já houve noite que dormi na debruzê Eu baso nos amigos Jogo não tem ridis Pra trazer money, money Mesmo assim pra ti Todos dias, happy no Todos os dias I've been on Yeah, happy long way Todos os dias I've been on Happy long way Todos os dias I've been on Yeah, happy long way Back in the beat Todos os dias I've been on Happy long way Todos os dias I've been on Yeah, happy long way Todos os dias I've been on Happy long way Todos os dias I've been on Yeah, happy long way